Olá pessoal, boa tarde. Antes de começar a agradecê-los a presença, sei que um milhão de coisas acontecendo na campus ao mesmo tempo, é sempre uma disputa de atenção, então é sempre uma honra ter a presença de vocês aqui. Para a gente falar de inovação no setor público, que deve ser uma coisa que geralmente tem muita gente que deve achar que sejam até antônimos, que sejam até contraditórios. Assim como nós estamos falando de inovação no setor público, o setor público geralmente é famoso por outra coisa, a imagem que eu tenho do setor público é outra e não de inovação. E a ideia é a gente contar um pouquinho hoje, falar aqui um pouquinho hoje de inovação no setor público, contar o que tem acontecido de inovação no setor público, de contar as possibilidades e oportunidades que tem de inovação no setor público e falar um pouco de como que a gente consegue fazer essa interface com essa dinâmica de inovação em governo, de inovar em governo e o pouco como os governos estão fazendo isso para poder inovar. Deixa eu abrir aqui uma água. Provavelmente a imagem que vocês têm quando a gente está falando do setor público deve ser alguma coisa muito parecida com isso, muito mais parecida com isso do que com inovação, novas tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada, uso de drones, blockchain, mas tem um outro lado também. O sinal, a gente deve estar pensando tanto que o setor público é burocrático, impera os negócios, atrapalha a dinâmica das startups ou como que a burocracia vai atravancando o desenvolvimento. Mas, ou se não, a outra ideia de inovação, que quando a gente está pensando em inovação muitas vezes é associado, a gente está pensando na política que o governo faz para o setor de ciência e tecnologia, que hoje é relacionado à inovação. E não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar de inovação em governo. A gente vai falar como que é possível inovar dentro da gestão pública, como que é possível inovar dentro do setor público. Ou, como eu fico brincando lá, é falar como que a gente pode hackear o governo por dentro. Então, como que a gente pode criar pequenas transformações que vão mudando a forma de atuar do governo. O mais importante é que as pessoas já se deram conta, mesmo dentro do governo, que o cidadão não quer interagir com o governo igual ele interagia antes. É partir de uma ideia, de uma premissa, que os governos não são mais lugares, os governos são plataformas. Então, eu não vou na prefeitura. A prefeitura tem que estar dentro do meu bolso. Eu não vou no Detran. O Detran tem que estar na minha tela. Eu quero interagir com o governo igual eu interajo com um conjunto de outros serviços que eu já estou acostumado, principalmente a geração mais jovem que já nasceu conectada. E o governo já se deu conta disso. E aí, é trazer essa agenda de inovação para a gente transformar a forma de prestar serviços para o cidadão. Tem, inclusive, um estudo recente que foi publicado pelo BID, há cerca de um mês atrás, que chama Governos que Servem. Levantando inovação em governo em toda a América Latina. E uma coisa interessante desse estudo é que eles vão perguntar para o cidadão o que o cidadão quer do governo. 70% das pessoas estão falando, eu quero o serviço que funciona. Eu quero que você me entregue o serviço direito. Eu não quero ficar na fila. Eu não quero ter que entrar na internet para imprimir o formulário, preencher a mão e ter que entrar na fila. Eu quero que o serviço seja prestado com a mesma dinâmica que eu encontro no cotidiano. E essa dinâmica é que a gente precisa trazer para o setor público. E aí, pensando todas essas influências relacionadas à inovação, como que essa inovação é influenciada por essas demandas sociais, como que o cidadão é transformado hoje no cotidiano, pelas oportunidades econômicas, como que os novos modelos de negócio vão determinando também a forma do governo atuar, o preço da inovação, o risco que tem não inovar ou fazer as coisas da forma que tem sido feitas, pelo conhecimento, cada vez mais esse acúmulo de conhecimento e também pela troca, pelo intercâmbio. O governo não vive em uma ilha, ele vive num mundo de campus parte, de finit, de tudo inovando, tudo transformando, inovando. Ele acaba sendo também impactado por isso. E aí, só pensando nessa forma de inovar, pensar que a inovação pode ser uma inovação por si só, mas muitas vezes o que a gente tem feito é uma inovação, pode ser uma inovação só para o setor importar inovações que já existem no setor privado, que já existem no mundo e trazer para dentro do governo, ou se não, uma inovação só na organização. A gente tem outros órgãos públicos fazendo isso já, trazer essa agenda para dentro dos órgãos públicos. Para mudar produtos, processos, as formas que a gente atua. Bom, e aí comentar um pouco sobre esse ecossistema de inovação no setor público. Então, como que esse setor público tem inovado? O que é que tem acontecido? O que é que tem sido feito para inovar no setor público? E partindo daquela premissa que eu falava que ninguém inova sozinho. Então, a ideia é da mesma forma que o setor de inovação já entendeu, que para a gente transformar o setor de inovação é preciso criar um ecossistema favorável, é que a gente tenha um conjunto de atores no mesmo local, aceleradora, banco, universidade, SEBRAE, startup, investidor, anjo, para a gente criar um ambiente de inovação. No governo é a mesma coisa, a gente precisa criar ecossistemas favoráveis para que a gente consiga inovar no setor público. E aí, talvez, a primeira iniciativa relacionada a isso, elas são os concursos de inovação no setor público. Então, no governo federal, tem um concurso de inovação que já tem 20 anos, ele já está na 20ª edição, e aí, de certa forma, é uma forma de incentivar com que os órgãos públicos inovem, de reconhecer as inovações que têm sido feitas e também, principalmente, de criar benchmark, porque eu vou criando uma base de informação sobre as inovações já surgidas e, a partir disso, eu vou fazendo as organizações se visitarem e vou criando benchmark relacionado à inovação. Um outro aspecto importante a gente falar a respeito são os laboratórios de inovação. Então, da mesma forma que a indústria já tinha os laboratórios de P&D, que faziam pesquisa e desenvolvimento, que desenvolvia novos produtos, que depois ia para a linha de montagem, depois ia para o marketing comercial, também o governo tem feito isso. Também, o setor de serviço já tinha incorporado isso posteriormente. Hoje, é cada vez mais comum encontrar laboratórios de inovação em políticas públicas. A experiência que tem no mundo inteiro, você vai encontrar o MindLab na Dinamarca, o Nesta na Inglaterra, a 27ª região na França, tem um laboratório de governo no Chile, tem uma série de iniciativas nesse sentido e, aqui no governo brasileiro, também é cada vez mais comum. Começou com o laboratório de governo do Estado e de São Paulo e, hoje, o governo federal tem quatro laboratórios de inovação e mais um, que é o da Caixa, que é um banco 100% público. Cada um trabalhando com a lógica diferente, com a metodologia diferente, muitas vezes associadas à Design Think, então, tem o Ministério do Planejamento, em parceria com a INAP, com a Escola de Governo. Tem o Genova, que é um laboratório de inovação em governo, que funciona lá dentro da INAP, muito baseado em Design Think, incorporado em Design Think no setor. A Câmara dos Deputados, o Lab Hacker, que é o laboratório mais focado em desenvolvimento, em código, desenvolvimento, novas tecnologias, funciona dentro da Câmara dos Deputados, fazendo muita coisa legal em desenvolvimento. O Colab, que é o laboratório de inovação do TCU do Tribunal de Contas e, aí, eles trabalham também muito com o Design Think e a fábrica de ideias da Anvisa, que é uma... Eles começaram com a pegada muito mais de capacitação, identificar as melhores práticas e, depois, capacitar as equipes para implementar esses projetos inovadores. Mas, hoje, essa capacitação, muitas vezes, hoje, centrada no Design Think. E, depois, o da Caixa, que eu comentava, que eles estão trabalhando muito mais o desenho de produtos e, aí, mas funciona como laboratório de inovação também. Então, os laboratórios de inovação têm cumprido uma agenda importante quando a gente está falando de inovar em governo. Porque, geralmente, no governo, quando a gente está falando de inovação, no governo não pode errar, você não pode errar, você tem que seguir o regulamento, tem que seguir a norma e, aí, não tem muito espaço para inovar. Então, as pessoas acabam não fazendo, não inovando. Os laboratórios de inovação surgem como espaço dentro das organizações onde é possível testar, onde você testa, 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 erra, até surgir uma ideia que soluciona o problema que, depois, é implementado na organização. Então, os laboratórios de inovação é uma prática que é cada vez mais difundida para o processo de elaboração de políticas públicas. E, aí, depois, comentar sobre a rede de inovação em governo. Existe, hoje, uma rede que se chama Rede Nova Gov. A rede surgiu de forma quase espontânea em 2016. Um conjunto de entidades ali se reuniram para compartilhar as experiências que elas já realizavam de inovação, para se apoiarem mutuamente. Em 2016, a gente tinha mais ou menos 20 órgãos públicos do Executivo. E, no primeiro momento, a agenda foi trabalhar uma plataforma onde a gente reuniu essas experiências de inovação, onde a gente criasse um toolkit de inovação no setor público, que hoje foi criado um toolkit de inovação em governo pelo TCU, que trabalha em design think para governo e está disponível no site do Colab, que é o laboratório de inovação do TCU que eu comentava, e também um livro sobre reunindo as teorias, metodologias e boas práticas de inovação no setor público brasileiro, que foi lançado há duas semanas atrás pelo IPEA e está disponível também no site do IPEA. Isso foi um pouco da agenda do ano passado. E, aí, esse ano, a gente deu um passo. O primeiro foi formalizar a rede, já com os três poderes, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Tem mais de 60 organizações que fazem parte da rede. E o mais interessante é que a gente fez um evento e abriu essa rede para o setor privado. Então, as universidades, o setor privado também participam dessa rede de inovação. Então, quem tiver interesse, quem quiser mais informação, vale a pena procurar o blog da rede Nova Golf, colocar aí Nova Golf no Google. Tem muita coisa interessante relacionada à inovação em governo disponível nesse site. E, bom, e aí depois a gente pensar todo esse conjunto de interações possíveis entre o governo, como que o governo tem interagido, essas interações sócio-estatais que a gente chama, como que o governo tem interagido com a sociedade para criar experiências inovadoras. A primeira delas é pensar do ponto de vista de construção de estratégia. Então, quem está pensando em governança digital, quem tem interesse no tema governo digital, é essa visão de futuro, ela está comunicada na estratégia de governança digital, que foi publicada em 2016 e que tem três eixos. Ele trabalha a questão da informação, a questão dos serviços e a questão da participação. Os três eixos para criar valor público. Então, se a gente for olhar o eixo de informação, estou preocupado em como que eu vou fomentar a disponibilização de dados abertos, que possam ser lidos por informados de máquina e serem retrabalhados, ampliar o uso da tecnologia de informação e comunicação, no ponto de vista de serviços, disponibilizar serviços em plataformas digitais, expandir a oferta e prestação de serviços digitais. E o eixo de participação, como que eu trago o cidadão para ele participar do processo de construção de políticas públicas, como que eu trago o cidadão para fazer coradoria, para participar do processo, reclamando do que é que não está dando certo, acompanhando a qualidade da prestação dos serviços públicos. E aí, o segundo eixo relacionado é a informação. Então, se o primeiro é ter uma estratégia, o segundo eixo é a informação. E o principal suporte relacionado a essa interface de informação é o conjunto de dados abertos. Até muito pouco tempo atrás, até a LAIA, a lei de acesso à informação, que é de dois, três anos atrás, a lógica é que a informação produzida pelo governo era informação do governo e não informação da sociedade. Se o cidadão quisesse a informação que o governo tivesse posse, o governo não era obrigado a dar e, ao contrário, ele nem se negava a dar. Às vezes, você pedia informação e ele se negava a dar. Então, eu disse, pô, eu queria desenvolver um aplicativo e eu sei que o Ministério do Turismo tem toda a base dos destinos turísticos brasileiros, as informações dos prestadores que tem em cada uma dessas cidades. Eu queria desenvolver um aplicativo. Eu posso ter acesso à base de informação? Não. A resposta padrão antes era não. Com a lei de acesso à informação em fé, isso é lógico. Toda a informação que os órgãos públicos têm, essa informação é pública. Então, a não ser que tenha alguma medida que justifique aquela informação ser protegida, essa informação é de uso do cidadão. Então, eu posso requerer essa informação. E, mais do que requerer essa informação, os governos começaram a se mobilizar para disponibilizar essa informação de forma ativa. Então, eu queria a base de todos os CNPJs disponíveis. Bom, está lá disponível. Eu queria a base de todos os CPSs. Bom, está lá disponível. Eu queria a base de todas as estradas do Brasil. Está lá. Eu queria toda a pesquisa do IBGE. Está lá. Aí, cabe a mim definir como que eu vou usar essa informação, integrar essa informação. Então, esse eixo de acesso à informação talvez seja o mais importante. Os dados, hoje o governo federal já tem mais de 1.200 conjuntos de dados disponibilizados no site. O site chama dados.gov.br. Aí, você tem um conjunto gigante de dados lá disponíveis para que o cidadão possa baixar esses dados, a maioria em CSV, que aí eu consigo reutilizar essas informações. E, bom, e aqui esse índice está desatualizado. O Brasil já é reconhecido. É o primeiro país da América Latina e o oitavo do mundo nesse Global Index de dados abertos, de Open Data. E, ainda relacionada à informação, uma outra iniciativa importante que vale a pena comentar. Está relacionada à Big Data, à integração de dados. Também, o comum na interação com o governo é você precisar provar a informação que o governo já tem. Isso acabou de acontecer comigo na universidade um dia desse. Fui pegar um diploma na universidade. Aí, primeiro que eu tive que ir lá, requerer o diploma. Aí, fui ficar na fila. Fiquei na fila lá uma hora, na fila, até ser atendido. Quando eu cheguei lá, eles me deram um formulário. Pô, o formulário eu podia ter colocado no site que eu imprimia lá, né? Eles me deram um formulário. Aí, eu preenchi o formulário à mão. Teoricamente, eu deveria ter podido preencher também no site. Preenchi o formulário. Aí, entreguei para ela assim, opa, agora está certo, né? Ela falou assim, não, está certo não. Você vai ter que ir lá na biblioteca central, carimbar que você não tem nenhum livro lá devendo. Você vai ter que ir lá no departamento, carimbar que você entregou sua dissertação, sua monografia. Você vai ter que ir lá onde carimbar aqui, que você não teve ajuda, não sei o quê. Cara, essa informação é de posse da universidade. Você devia perguntar para a universidade. Não, eu tive que passar um por um, depois entrar na fila no outro dia de novo, mais uma hora, para entregar. Essa é a lógica que a gente está acostumado no serviço público, né? Eu vou tirar um passaporte. Bom, traça o comprovante do CPF, se o CPF está em dia. Traça o certificado de quitação com o serviço militar, se está em dia. Traça não, vai buscar lá no governo. Essa informação não é do governo, não está na base do governo? O governo que integra suas bases. Então, quem viu muito recentemente sair um decreto, o decreto de cidadania digital, que o governo, dentre outras coisas, desobriga o cidadão a comprovar qualquer informação para o órgão público, seja informação de órgão público. Então, se eu vou tirar meu passaporte, o cara fala assim, comprova aqui que seu CPF está em dia. Eu falo assim, não, eu não sou obrigado, não. A legislação já mudou, você que você tem que ir atrás dessa informação. E aí, para dar conta desse desafio, o governo tem trabalhado numa plataforma que se chama GovData, que foi lançada em maio desse ano, que ele procura integrar todo o conjunto de bases de dados do governo para disponibilizar essa informação para o governo, para que a gente tenha essas bases de dados. Então, hoje já tem 18 grandes bases de dados, toda a base de CPF, toda a base de TNPJ, toda a base de carteira de motorista, toda a base de veículos. Tem um conjunto de bases de dados já integradas aqui nessa plataforma. E a ideia é reunir todas as bases de dados do governo nessa plataforma. Então, a grande estratégia de integração dessas informações, disponibilizar essas informações para os órgãos públicos. E também, a partir disso aí, ter uma estratégia de Big Data, que dê conta de analisar e gerar conhecimento a partir dessas informações. Bom, uma outra estratégia de interação, outra interface de interação entre o setor público e a dinâmica de inovação, são as estratégias de fomento. Então, eu tenho hoje, cada vez mais, conjunto de estratégias de fomento. Eu trouxe só uma como exemplo aqui, que é o Inovativa, que imagino que a maioria de vocês já conheçam. O Inovativa é reconhecido e premiado já como um dos maiores programas de aceleração de startups. Não só da América Latina, mas um dos maiores programas mundiais de aceleração de startups, de fomento e aceleração. Mas tem uma série de outras estratégias que a gente pode fazer isso. Então, tem vários outros projetos do governo para incentivar a inovação, de apoio à pesquisa, de fomento à pesquisa, até de fomento ao uso de algumas novas tecnologias. Então, essa agenda de esse eixo de fomento é uma outra dinâmica importante. Um outro eixo importante é quando eu estou falando de produção. Aí já não é mais informação, é pensar como que o governo vai produzindo, vai criando estratégias de interação com o cidadão. E aí talvez o mais importante, o mais significativo disso é o Portal da Cidadania Digital. O Portal da Cidadania Digital é uma iniciativa que vem substituir o esforço anterior, que era o Portal de Serviços, que no primeiro momento o Portal de Serviços, serviços.gov.br, procurou reunir um conjunto de serviços públicos que estavam disponíveis nesse site. Então, você não precisava ficar procurando em um monte de bases de dados, um monte de plataformas, um monte de endereços. Você achava todos os serviços cadastrados ali no serviços.gov. O esforço hoje é transformar essa plataforma em uma grande base de dados, em uma grande plataforma de serviços, onde não tem só o link para acessar o serviço. É fazer com que todos os serviços de governo sejam ofertados no mesmo endereço. Então, eu vou ter um cadastro único, eu faço um cadastro de história na sua plataforma, e com esse cadastro eu consigo acessar qualquer serviço de governo. Então, hoje o decreto foi lançado recentemente agora, ele já tem sido feito um esforço de inventário de todos os serviços públicos disponíveis, e a ideia é, passo a passo, é paulatinamente digitalizando todos esses serviços. Aquele dado ali, daquele estudo do BID, que eu fiz referência no início, é que você economiza até 97% quando você digitaliza um serviço público. economiza não só porque o governo gasta menos ofertando esses serviços, mas porque o cidadão gasta menos, né? Eu não preciso pegar o ônibus para ir acessar e tal, consigo acessar esses serviços todos na plataforma digital. Então, esse grande esforço hoje de instituir uma plataforma onde a gente interage com o governo, não como local, como eu falava, né? mas sim como uma plataforma e demanda dos serviços que eu preciso. Uma outra estratégia relacionada à produção importante é como que o governo tem cada vez mais desenvolvido aplicações, desenvolvido aplicativos para interagir com o cidadão. Então, hoje eu tenho infinidade de aplicativos, eu consigo fazer uma série de interações com o cidadão a partir do aplicativo. Então, se eu trabalho no setor público, é uma dinâmica, se pensar, né? Assim, eu devo levar em consideração hoje como que eu interajo com o cidadão a partir de aplicativos e, por outro lado, também, se eu trabalho com o desenvolvimento de aplicativos no setor privado, saber que existe essa agenda hoje cada vez maior dentro do setor público de desenvolvimento de aplicativos para interação com o cidadão. Eu trouxe aqui só alguns exemplos disso. Nesse primeiro aplicativo aqui é o aplicativo do Cine, né? A gente está acostumado que o Cine era um local onde as pessoas iam procurar emprego. Então, eu vou lá, pego onde estou desempregado, tenho que fazer barra, barra online, imprimir o currículo, sair de casa, ir para o Cine, entregar meu currículo lá, cadastrar e depois ficar voltando lá frequentemente para saber se aparecer ou não a parte de emprego na área que eu queria. Bom, hoje o Cine, ele está... Todo mundo tem celular, né? Nós temos 200 milhões de celulares no Brasil. Hoje eu vou lá e olho se tem oferta de emprego ou não no aplicativo. Eu vou instalar o aplicativo, vou acompanhando dia a dia se tem uma oferta de emprego cadastrada com o perfil que eu queria. Da mesma forma, outro aplicativo ali que eu trouxe de exemplo, que é um aplicativo da cidade de Ilhabela, onde o munícipe, a pessoa da cidade, ele consegue acompanhar todos os veículos públicos da cidade. Então, ele sabe se o ônibus está vindo ou não, que hora que vai passar. Ele sabe se o caminhão da coleta de lixo já passou na rua dele, se vai passar, se está chegando, que hora que vai passar. Ele consegue acompanhar os veículos públicos da cidade. Se eu estou vendo um veículo público aqui à noite, no restaurante, o que esse carro está fazendo. Então, eu consigo ir rastreando todos os carros da cidade a partir do aplicativo. E aí, não preciso também fazer, né? Nem sempre o governo vai fazer, eu posso usar. Eu trouxe dois exemplos aqui também, tem uma série de outros, de como que eu posso me valer dos aplicativos já produzidos para melhorar a qualidade da atuação do setor público. O primeiro aplicativo ali é um aplicativo de Cascavel, onde o cidadão participa do processo de gestão pública. Então, ele faz a proposta, ele vota nas propostas, eu acompanho as propostas que estão sendo votadas, eu contribuo para melhorar aquele projeto. Então, eu faço toda a interação, é como se o usuário aqui, ele funciona como se ele fosse um vereador. Defina as pautas, em todo o processo da administração da cidade, vou fazendo toda essa agenda a partir do aplicativo. Ou se não, outro caminho, né? Que é um exemplo aqui de Minas, inclusive, que é um aplicativo Minha Cidade, que eu faço curadoria, né? Que eu faço ouvidoria na cidade. Eu posso reclamar de um serviço que está mal prestado, eu posso fazer, eu tenho buraco aqui, eu tenho, está mal iluminado, essa área tem muita ocorrência. Então, assim, o cidadão vai produzindo conhecimento que vai melhorar a qualidade da gestão na cidade. Ou co-criar, né? A outra solução é a gente fazer juntos. Então, tem vários exemplos que eu nem só preciso fazer sozinho, eu não preciso contratar. Trabalho em alguma parceria e que eu consiga ir criando soluções juntos com o setor. Esse aqui é um exemplo, chama Wikiparks, é uma plataforma que foi desenvolvida por uma organização da sociedade civil, o Instituto IP, que é um Instituto de Pesquisas Ecológicas, junto com o ICMBio, que é responsável pela gestão das unidades de conservação. E aí, eles trabalharam em parceria para criar uma plataforma que disponibiliza todas as informações que existiam no ICMBio relacionadas à gestão dos parques, das unidades de conservação. Então, tem mais, são 327 unidades de conservação que têm informação disponível. Todas as informações estão disponíveis para o cidadão hoje saber, né? Já na plataforma. Ou, se não, toda uma agenda hoje, cada vez mais comum, relacionada a hackathons, a momentos de cocriação, né? Trabalhar juntos. A CGU faz bastante isso, até trouxe o exemplo aqui. Eles fazem o Hackfest, e eles viajam o Brasil fazendo incentivos e desenvolvendo aplicativos que acompanham o público, que combatem a corrupção, que dê transparência para a atuação dos governos locais. Então, toda uma agenda relacionada também, eles fazem várias maratonas Hackers. Então, toda essa agenda é relacionada a oportunidades de cocriação. Opa! Bom, e aí depois eu queria só comentar algumas experiências do setor de turismo, do Ministério do Turismo, que são algumas experiências do setor onde eu atuo, né? Que são experiências que eu participei do processo de implementação. Então, a primeira delas é exatamente... Opa! São exatamente as plataformas de dados abertos. Então, o Ministério do Turismo hoje já tem 13 conjuntos de dados abertos que estão disponíveis no dados.turismo.gov.br, mas também naquele portal que eu falava, de dados.gov.br. Aqui você vai encontrar, por exemplo, todos os atrativos turísticos no Brasil, os empreendimentos turísticos que são acessíveis, que eles têm alguma acessibilidade, seja cardápio em braile, rampa para acesso deficiente, algum tipo, audiodescrição. Então, tem algum tipo de acessibilidade. Ou eu tenho todos os prestadores de serviços turísticos cadastrados. Então, eu tenho na base ali todos os hotéis, todos os restaurantes, todos os guias. Então, todos esses conjuntos de base de dados, eles estão disponíveis ali, todos os dados de chegados de turistas no Brasil, nacionais, estrangeiros, os eventos turísticos que acontecem no Brasil. comentar isso. Não só porque, talvez, interesse também essa agenda de turismo, mas porque é pensar que essas informações, e quando eu abro essas informações, são oportunidades de inovação. Eu posso me valer desse conjunto de dados para criar produtos e serviços que vão acabar melhorando a experiência do turista que vem ao Brasil depois, ou melhorar a qualidade da própria gestão pública de turismo, seja de âmbito estadual, seja de âmbito municipal. Uma outra iniciativa relevante também que eu participei do processo de implementação é o processo eletrônico. Hoje, a gente tem informatizado, a gente já informatizou no Ministério do Turismo, todo o trâmite de processo, então, tem uma gestão sem papel, então, toda a comunicação hoje é feita sem papel, a gente não precisa ficar mandando, memorando para um lado, para o outro, ofício para um lado, para o outro, processo, tramitando, mas o mais importante disso é que o cidadão também não precisa ir no órgão público para acompanhar o processo, consegue fazer isso de forma digital. Então, sempre que tem um processo que seja de interesse de uma empresa de turismo ou de um prestador de serviço turístico, eu dou acesso externo ao processo para ele e ele consegue acompanhar toda a tramitação do processo depois na plataforma digital. Bom, comentar também sobre esse sistema, esse sistema foi um sistema que a gente desenvolveu lá na nossa equipe, foi feita pelos membros da nossa equipe lá, sem consultoria externa, sem contratação nenhuma e é um obligativo que reúne todas as informações sobre as obras já apoiadas pelo Ministério do Turismo ao longo dos anos. Então, o Ministério de 2003 para cá, ele já gastou mais de 9 bilhões de reais em obras de infraestrutura, são mais de 16 mil, mais de 17 mil contratos espalhados do Brasil afora, espalhados em mais de 4.500 municípios brasileiros. E a gente tem uma informação sobre esses contratos. A gente não só integrou todas as coisas de informação que a gente tem vários filtros e consultas possíveis, como a gente abriu essa informação para o cidadão. Então, eu vou entrar hoje no link repag.turismo.gov.br ter acesso às obras do Ministério do Turismo na cidade dele, fazer qualquer pesquisa e acompanhar, saber se já foi pago ou não, de onde veio o dinheiro, quando começou a obra, se está paralisado ou não, quanto que concluiu. Então, todas essas informações estão disponíveis. Esse sistema foi premiado, ele já ganhou o concurso de boas práticas da CGU na categoria transparência, ele já ganhou o concurso de inovação da INAP, de inovação e gestão pública e hoje ele já tem quase 10 órgãos públicos que estão utilizando esse sistema que a gente já fez sessão sem custo para que outros órgãos utilizem o sistema também. E aí, depois, por último, comentar um outro que eu também participei do processo de implementação, que é o monitoramento e desempenho do Ministério do Turismo. Outra coisa que a gente melhorou o processo de avaliação interna na organização era trazer todos os indicadores de desempenho para a plataforma para que os gestores conseguissem acompanhar desde os indicadores do PPA, que é o planejamento do governo como um todo, o planejamento estratégico da organização que é de 4 anos, os planos de ação anual, as metas anuais até o acompanhamento do orçamento e das gratificações individuais de desempenho, o esforço individual para o alcance das metas coletivas, todas as informações foram informatizadas, estão disponibilizadas nessa base de dados aqui e o mais importante é a gente abrir essa informação para o cidadão. Então, se hoje eu acesso monitoramento.mtu.gov.br, eu tenho todo esse conjunto de informações disponíveis para o cidadão. Bom, comentar isso porque esse é um conjunto de boas práticas disponível para outros órgãos públicos que estejam pensando em como construir uma agenda de inovação no setor público, para quem está pensando em empreender com alguns serviços voltados para o setor público, mas mais do que tudo para a gente entender como que essas dinâmicas de inovação têm afetado não só a nossa vida privada, não só a atuação no setor privado, a dinâmica das empresas, mas como que ela tem transformado também a gestão pública ou o setor público. Bom, acho que era isso, eu queria, a gente tem um tempinho, acabaria de deixar aberto para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta que a gente pode interagir, comentar de algum projeto específico, comentar de algum tema específico ou de alguma tecnologia específica que tem sido usada, mas de toda forma eu queria deixar os meus, compartilhar os meus contatos se alguém quiser interagir pelas redes sociais, me mandar WhatsApp, me mandar e-mail para trocar uma ideia sobre algum projeto relacionado com o setor público que tem empreendido ou alguma ideia de melhoria do setor público que a gente possa incorporar. Também estou aberto, eu tenho trabalhado muito também com mentoria de startups que atuam no setor, para o setor público que tem alguma interface do setor público, então se alguém tiver algum projeto de startup também, quiser trocar uma ideia, quiser alguma dica também, eu estou à disposição para a gente interagir também pelas redes sociais. Acho que o Danilo está com o microfone ali, tem alguém que, acho que tem um aqui, tem outro aqui já. Ítalo, obrigado pela palestra, você falou sobre um livro que foi lançado com a, são iniciativas do InovaGov, da rede InovaGov, eu queria saber o nome do livro, você falou que ele está disponível no site do IPEA, se ele está disponível para compra, livro físico ou para download do PDF? Isso, o livro chama Inovação no Setor Público, metodologia, teoria, metodologia e experiências, ele está disponível, ele foi lançado agora, ele foi publicado pelo IPEA, foi lançado há duas semanas, ele está disponível no site do IPEA para download, então tem o PDF aberto, ele reúne não só uma discussão acadêmica relacionada à inovação no setor público em geral, mas ele traz vários casos que foram coletados de experiência de vários órgãos que já tiveram alguma experiência na ANAC, o Ministério da Educação, tem várias experiências disponíveis no livro, se colocar no Google também você vai achar ali .pdf, inovação no setor público .pdf, ele vai aparecer, no site do IPEA, geralmente é um IPEA quando é que você acha por ali, mas tem disponível no site do IPEA também para download. Ei, boa tarde, eu faço administração pública na Fundação João Pinheiro e a gente vai trabalhar mesmo no futuro com elaboração de políticas públicas e eu acho que a grande questão que você falou de informação não é só a disponibilização da informação, mas a garantia do atingimento dessa informação, porque, igual, Minas Gerais tem 853 municípios, cada um com uma realidade social diferente e a gente trabalha com burocracia, com recursos escassos e tal, então, como que seria possível garantir mesmo a recepção dessa informação, sabe? Por exemplo, eu trabalhei num artigo que constatou que quase nenhum site de município tem informação disponível para quem é deficiente, por exemplo, então, como que seria possível isso? É, bom, disponibilizar informação vai ser sempre um desafio, né? Mais desafiador ainda a gente pensar as realidades múltiplas que o Brasil tem e as realidades múltiplas que Minas Gerais, por exemplo, tem, né? Vai do Vale do Jequitinhonha a Belo Horizonte, né? Cidade de 5 mil e tantos, a cidade de 2 milhões e meio de deputados, então, vai ser sempre desafiador. E, e por outro lado, pensar a própria capacidade técnica, Se a gente ainda tem baixa capacidade técnica nas nossas, nas nossas administrações públicas municipais, então, não é só porque a realidade é diferente, mas é porque quem está lá na ponta, né? Muitas vezes a gente tem um nível de profissionalização da burocracia muito baixo, né? Acontece ainda muito quando o prefeito manda todo mundo, ele contrata, o prefeito, ele manda todo mundo embora da gestão anterior e contrata todo mundo de novo, 4 anos depois isso acontece novamente, então, você tem um nível de profissionalização muito baixo. Então, vai ser sempre um desafio. Eu acho que o importante nisso aí é que deve ter uma lógica por trás, que a tecnologia ela deve vir para incluir e não para excluir. Então, assim, eu vou criar todo agente de inovação, todo agente de tecnologia, porque é um caminho a mais para que eu consiga fazer ou o setor público consiga fazer o governo ele ser acessado pelo cidadão ou pelas próprias administrações públicas municipais e não uma barreira. A tecnologia não pode excluir mais, porque se a gente pensasse hoje, a partir de agora as prefeituras só podem solicitar capacitações do Ministério do Turismo pela internet, provavelmente vai ter município que não vai poder acessar mais. vai ter município que não vai poder acessar mais porque não tem internet e isso é verdade. Se você pensar no Brasil, tem município do Amazonas que não tem internet, mas tem município que tem internet que não vai ter ninguém que sabe usar. Não sabe ninguém que sabe usar o site, que sabe entrar lá e tal. Então, a lógica tem que ser essa. A tecnologia tem que ser um caminho a mais, ela tem que incluir e não excluir a parte do pessoal que está fora desse mundo digital ainda. E aí é isso, vai ser um desafio constante. é polatino, é pouco, vai demorar para que a gente consiga incorporar isso, mas os processos de inovação é um pouco para dar conta desse desafio também. Eu comentava antes, a gente falava que inovar no setor público era quase proibido, porque a lógica da administração, a lógica do direito público é que o direito público eu só posso fazer o que está escrito na lei. É diferente do setor privado que eu posso fazer tudo desde que não seja proibido pela lei. Como no setor público eu só posso fazer o que está escrito na lei? Então eu só posso fazer o velho, porque o novo não está escrito na lei, o que ninguém fez não está escrito lá ainda. Então, sempre inovar é romper essas barreiras. Então, acho que é o desafio de dar conta de fazer isso. A boa prática que eu posso compartilhar disso são os laboratórios de inovação. Os laboratórios de inovação em governo têm feito muito isso. Várias organizações públicas têm criado espaços onde eu vou criando soluções, vou testando soluções que eu vou dizer bom, isso aqui e aí tem um outro ponto também para isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, isso aqui dá para a gente implementar. E aí, por trás, uma lógica de design thinking. Talvez se a gente tiver um mindset para a gente pensar, eu comentei dos laboratórios, é um mindset de design thinking. Porque o que é o mindset de design thinking? Primeiro, é empatia, é entender o problema do ponto de vista do usuário, então eu vou ter que olhar do olhar do município como é que eu faço para acessar a informação e, por outro lado, prototipar. Então eu não vou ficar tentando solução grandiosa, eu vou tentar pensar pequeno como é que eu resolvo esse problema de forma micro e se der certo, eu amplio, se der forma, eu replico. Talvez esse seja um caminho para a gente vencer um desafio ou pelo menos fazer frente a esse desafio que vai ser constante. Ô Ítalo, você mostrou ali os dados abertos do Ministério do Turismo? Eu fiz um trabalho de conclusão de graduação utilizando os dados abertos da Câmara de Deputados Federal. Mas isso porque eu tentei acessar a Câmara de Vereadores da minha cidade e não tinha esta ferramenta de acesso direto aos dados, acesso remoto. A minha pergunta é do ponto de vista legal, como que está hoje na legislação, sobre até que ponto ou a obrigatoriedade que tem dos estados e municípios darem esse tipo de acesso? Porque eu acho que aí daria uma abertura muito grande para dentro da inovação diversos mecanismos e aplicações que poderiam possibilitar um acesso mais direto da cidadania direta, do cidadão exercer diretamente seu poder. Claro. Tem duas agendas aí. tem uma legislação que é a que eu falei de referência anterior da lei de acesso à informação, que obriga todos os órgãos públicos a abrir os dados. Então, as informações são públicas, que a gente chama de lei da transparência. Então, o órgão público tem que disponibilizar as informações. Então, se você tem alguma informação que você precisa do órgão público, você pode demandar e eles são obrigados a te dar essa informação se não está classificada. Ou, e essa mesma legislação recomenda que as administrações públicas façam isso de forma ativa. Então, eu não deveria esperar o cidadão pedir. Eu devia ir lá e colocar no site. Mas, essa é uma recomendação. A legislação manda abrir, mas não determina uma estratégia de dados abertos. Aí, tem um outro decreto, que já é um decreto do governo federal, que deu prazo para os públicos federais apresentarem, num prazo de dois anos, de 2016, né? 2015, acho que o decreto é só me engano. o prazo de dois anos para que os órgãos públicos federais apresentassem seus planos de dados abertos, informando quais dados seriam abertos e, naquele momento, qual era o cronograma para a abertura dos outros dados futuros e definindo o prazo de revisão desse plano, como que os planos seriam revistos. Então, esse vale só para o governo federal, ele não vale para o governo estadual e municipal, mas, então, se é um órgão público federal, ele já deve ter publicado seu plano de dados abertos, se não, ele pode ser cobrado por isso. Essa agenda não cobre os municipais por enquanto, é um prato de ser o âmbito federal. Então, na Câmara de Vereadores da cidade, eu tenho a cobertura da legislação que obriga eles a abrirem os dados, me compartilhem a informação que eu pedi, recomendo que eles coloquem a informação ativa, até porque é melhor para eles, porque não precisa toda hora alguém pedindo, facilita, mas eles não têm obrigatoriedade de apresentar o plano de dados abertos por enquanto. Tem mais uma? Oi, Tolome, meu nome é Matheus, eu queria saber o seguinte, você falou que tem uma rede, onde vocês atuam juntos nesse desenvolvimento em todo o governo federal, para poder estar desenvolvendo novas tecnologias, ter uma rede toda junta aí, eu queria saber o seguinte, o que um órgão, por exemplo, que fosse querer disponibilizar os dados na internet, como essa rede poderia ajudar, tem alguma forma dessa rede estar ajudando, tem alguma plataforma que auxilie nessa divulgação? Hoje vocês têm alguma plataforma nesse sentido ou vocês dariam um auxílio para que essas informações pudessem ser divulgadas? Hoje o auxílio, o apoio que a gente pode dar é essencialmente conhecimento como é que faz e interação com outras pessoas que já fizeram, que pode te ajudar a fazer. A rede já não tem intercâmbio de dinheiro ou algum projeto ou orçamento específico, mas é muito mais uma rede de atores que compartilha o conhecimento, então talvez a resposta da pergunta que você quer já esteja lá na plataforma, você já consegue achar lá. Provavelmente tem algum outro gestor que participa da rede que já enfrentou o mesmo desafio, então você pode perguntar para outra pessoa, você pode compartilhar a sua dúvida e interagir, provavelmente vai ter outras pessoas que vão te ajudar. Começou com o governo federal, a gente já abriu a rede, então se eventualmente você trabalha um órgão que queira participar, o órgão pode participar, hoje empresas privadas, universidades participam inclusive, e eu super recomendo quem está pesquisando esse tema de inovação no setor público, quem interessa, quem quer identificar oportunidade de negócio, super recomendo entrar lá, no ano passado era um blog, até o ano passado era um blog, Nova Gov, Blogspot, se não me engano, se você consegue achar o blog, a gente está transformando esse blog na plataforma agora, inclusive essas experiências estão sendo reunidas na plataforma, então vale a pena participar, se cadastra lá para receber o mail, se você recebe, interagir, porque tem muito tema interessante, algumas coisas que eu não comentei aqui, de tecnologias específicas, como é que a gente tem incorporado Big Data, realidade aumentada, blockchain, internet das coisas, drone, tem uma série de discussões nesse sentido, que a gente já tem feito no âmbito da rede, que vale a pena dar uma olhada lá. Mais alguém? Bom pessoal, eu queria muito então agradecer a presença de vocês, é super... estão pensando aí a inovação na gestão pública, eu fico brincando, que a gente tem que hackear o governo por dentro, então precisa de pessoas com esse espírito inovador, com ideias, que queiram transformar, ter uma oportunidade gigante de criar impacto social, eu gosto de atuar no setor público, a gente tem a oportunidade de gerar impacto na vida das pessoas em grande escala, então muitas vezes você não precisa nem estar trabalhando dentro do órgão público, você tem uma solução para o problema que vai facilitar a vida de milhões de pessoas, então é super gratificante ver pessoas preocupadas com essa agenda, agradecer a presença, eu sei que a gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e desejar a todos vocês um bom evento, uma boa feira ao longo desses dias. obrigada a todos vocês, muito obrigado. Obrigado.